Segundo turno, o ex-presidente Lula fez um discurso, ele falou num hotel e depois foi pra Avenida Paulista para fazer um corpo a corpo ali já com os eleitores. O ex-presidente Lula disse que a disputa pelo segundo turno é apenas uma prorrogação, como fazendo uma comparação ali com o jogo de futebol, que é uma prorrogação, e que vai trabalhar pra ampliar a base de apoio, que vai continuar a campanha nas ruas pra vencer a eleição nesse segundo turno. Já o presidente Jair Bolsonaro, ele acabou falando um pouco mais tarde, ele não deu declarações logo que foram confirmadas ali essa votação em segundo turno, mas ele disse que as urnas mostraram que uma parte da população brasileira quer mudança, está buscando mudanças, mas que, na opinião dele, nem sempre a mudança é para melhor, e que muita gente acaba optando pela mudança e aí acaba optando por uma mudança pra pior. Bolsonaro disse que vai aproveitar o tempo do segundo turno pra mostrar pras pessoas as ações do governo federal na recuperação da economia. Jair Bolsonaro falando aí que vai, inclusive, buscar algum tipo de aliança pra poder fazer toda essa movimentação e buscar os votos necessários para conseguir vencer no segundo turno. Jair Bolsonaro falando aí que vai, inclusive, eu vou começar o tempo de aliança pra poder.